Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos a nossa gameplay aqui do início do Infinite Strash Dragon Clash Adventure of Die, lembra aquele desenho que a gente tinha do Fly? Bom, é basicamente isso aqui né, a gente teve o Die era o Fly e tal Então, vamos mais, chega aí, a gente conferir e lembrando que deve estar nessa altura do campeonato Deve estar presente aí a nossa review do jogo, obrigado às coerências por mandar antecipadamente Então dá uma conferida aqui na gameplay, mas se quiser dar uma olhada nas minhas opiniões gerais do jogo A review já deve estar um, beleza? Vamos que vamos, então pra gente começar o jogo Galera, clássico do jogo da Square, que não é um jogo de uma atenção muito grande Não tem legendas em português né, eu botei o Aldi em japonês que eu acho que vai ficar mais uma vibe mais apegada meio que anime Mas eu botei a legenda aqui em inglês pra gente, vamos lá? Obrigado E aí 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 E tem esses itens E aí 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 E aí